Meu anjo, meu sonho, o que? Meu sol te fez Canta mais alto, vai! Que seja o Senhor Do que? Do seu coração Tira o pé do chão! Vamos lá! Não adianta tentar se esconder Porque sempre vou te encontrar Vou andar colado em você Onde você for eu vou estar Até em seus sonhos vou aparecer Nem dormindo vai me esquecer Mais cedo ou mais tarde Você vai notar Que é inútil tentar me deixar Meu anjo, meu sonho Meu sol de verão Me deixa ser dono Do seu coração Meu anjo, meu sonho Meu sol de verão Me deixa ser dono Do seu coração 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 Não adianta tentar se esconder Porque sempre vou te encontrar Vou andar colado em você Onde você for Onde você for eu vou estar Me deixar ser dono Me deixar ser dono Do seu coração Eu quero ouvir, vai! Meu anjo Meu sol de verão Meu sol de verão Me deixa ser dono Do seu coração 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 Tá lindo! Tá lindo!